O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgou nesta quinta-feira o relatório com nível de emprego no mês de junho, com dados preocupantes nas principais cidades da região. De acordo com o balanço, Taubaté é a cidade com o pior resultado. No mês passado, o município perdeu 820 postos de trabalho. O setor de serviços, com o fechamento de 506 vagas, foi o responsável pela queda. No ano, a cidade tem saldo negativo de 1.271 empregos. São José dos Campos também ficou no vermelho. A cidade perdeu 578 postos. No entanto, nos seis primeiros meses do ano, São José está com saldo positivo de 299 vagas. Jacareí também ficou no negativo, mas de forma mais tímida. Foram 76 postos de trabalho fechados com a indústria da transformação, encerrando 133 vagas. No ano, o município está no azul, com acréscimo de 194. Esporte. Neste fim de semana, começa a Copa Paulista. E o novo time do Taubaté estreia no Joaquenzão contra o São Bento. E todos no clube sabem da importância de fazer uma boa campanha para salvar o ano do centenário do burrão. A palavra de ordem por aqui é trabalho. Após duas semanas de treinos em uma instância na cidade de Ribeirão Pires, os atletas estão de volta ao Joaquenzão. Agora focado na Copa Paulista, o elenco passou por uma grande reformulação. 22 novos jogadores foram contratados. O meia Conrado veio trazer experiência para o burrão. Revelado no Flamengo, já teve passagens em outros clubes de São Paulo e Minas Gerais. Além de ter atuado na África do Sul durante um ano e meio. Nós tivemos duas semanas preparatórias da pré-temporada em Ribeirão Pires. Onde deu para conhecer o grupo. Vimos a força do grupo. De antemão a gente já percebeu que é um grupo que tem bastante experiência. E que está bastante focado na importância do centenário para o Taubaté. O treinador também é novidade no Vale do Paraíba. Paulo Roberto Liló é conhecido por boas atuações nas categorias de base. Mas garante que está preparado para comandar o burrão. Todo trabalho você tem que focar para você chegar em uma final. O título faz parte de uma história de uma equipe. Faz parte da história da competição. De você, quem sabe amanhã depois, ter um lugar melhor ao sol. Mas dentro daquilo que nós estamos planejando. É buscar o título ou chegar entre os quatro melhores aí. No ano do centenário, a última esperança do burrão é a Copa Paulista. E o melhor é que quem vence o campeonato garante uma vaga para a Copa do Brasil. Acreditamos no projeto que foi nos apresentado. É um ano muito importante para o clube, o ano do centenário. Então sabemos a importância desse ano. O Taubaté é um clube que a gente conhece de tradição, de muita torcida. O primeiro adversário será o São Bento neste domingo no estádio do Joaquinzão. Há dois anos no Taubaté, o volante Eduardo está confiante em uma boa campanha. Mudou bem o grupo do Paulista para cá. A expectativa é muito boa. A gente vem trabalhando forte e espera entrar bem na Copa Paulista. E se Deus quiser, alcançar o objetivo nosso, que é a Copa do Brasil. E de hoje até sábado, o Pátio da Basílica de Aparecida é parada obrigatória para caminhoneiros de todo o Brasil. Começa a 35ª feira do Carreteiro. O evento é uma oportunidade para conhecer as novidades do segmento de transporte rodoviário de cargas nos mais de 50 estandes expostos no local. Entre as atividades da feira está o Truque Test, no qual os caminhões mais modernos das montadoras podem ser testados pelos carreteiros num percurso de 4 quilômetros de extensão, dentro dos limites da Basílica. A feira também oferece orientação ao caminhoneiro sobre a importância da manutenção do veículo para a prevenção de acidentes. O primeiro evento oficial do setor começou em 1976, em Guaratinguetá. Em 1996, a feira passou a ser realizada em Aparecida. E de lá para cá, são centenas de caminhoneiros que passam pelo local e trazem junto as famílias. A expectativa de público este ano é de 50 mil pessoas. E acontece no próximo domingo o décimo passeio ciclístico de inverno. Além de cuidar da sua saúde, você também vai ajudar a quem precisa. O kit que conta com a inscrição e a camiseta do evento pode ser retirado na doceira Marinela, em troca de um alimento que será depois doado às entidades carentes. Anote aí o endereço. O passeio será no dia 20 de julho, a partir das 9 da manhã, com saída em frente à doceira. Mais informações pelo telefone 123913-4000. Participe! E o Bande Cidades termina aqui, mas continua na internet. Reveja as nossas reportagens no nosso site ou participe da programação pelas redes sociais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho